Eu vim de uma família que ama o esporte, meu pai foi atleta, ele foi jogador profissional de basquete e a minha mãe jogou por um tempo também, então eu nunca quis ter outra opção para mim, o basquete sempre foi a primeira opção da minha vida, eu já nasci vendo meu pai jogar e nasci dentro da cultura do basquete e eu me apaixonei logo que eu nasci, eu tenho já vídeos e fotos quando eu era criança com uma bola de basquete na mão, ficava na quadra o tempo todo, então a minha história no basquete começou aí. Eu como pessoa sou uma pessoa muito de família, eu amo estar com a minha mãe, com o meu irmão, passar um tempo com eles, gosto muito também de viver a vida do basquete, para mim eu não me vejo fazendo outra coisa nessa vida e sou um cara muito tranquilo, que tento dedicar minha vida 100% ao basquete sempre, tento fazer tudo para que a minha família esteja bem também e eu acho que esse é o meu propósito de vida, poder viver o meu sonho que é jogar basquete e ao mesmo tempo fazer com que os meus familiares se sintam bem também comigo fazendo isso. Acho que para mim fez total diferença na minha vida, ele foi o que me ensinou tudo dentro do basquete, me ensinou tudo sobre a vida também, para mim foi uma grande honra poder ter vivido com ele, por mais que não tenha sido o tempo que eu queria, ele acabou falecendo com 55 anos só por um problema no coração, mas fiquei muito triste e hoje é totalmente uma motivação para mim, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei na vida foi ele que me ensinou e muito da minha vontade do que eu faço na quadra, muito do que eu expresso dentro da quadra é por ele também, então esse sentimento que sai de mim, vem muito dele e eu devo tudo a ele, a minha vida, como eu disse, tudo que eu aprendi foi com ele, eu aprendi a amar o basquete por ele, aprendi a amar a minha família vendo ele amar a nossa família como ele amava, então eu acho que é isso, eu devo tudo da minha vida a ele. Eu acho que são os valores pessoais, a gente sabe que tem muitas coisas na vida que a gente acha que é muito importante, mas no final das contas, ser ético, seguir os seus valores e tratar bem as pessoas ao seu redor, eu acho que é o mais importante de tudo, mais do que qualquer outra coisa, do que conquistas pessoais, do que qualquer tipo de conquista, eu acho que você poder manter seus valores, ter sua dignidade, seu caráter é o que no final da vida importa, realmente o que você tem a levar na sua vida é o seu nome e quando você preza por ele, preza para fazer com que o seu nome seja bem visto e você seja bem visto como uma boa pessoa é o mais importante nessa vida, então foi isso que eles me ensinaram. Primeiro, foi o que eu disse, né? Primeiro é pela minha família, por eles, eu conquistando as minhas coisas aqui e eu sei que eles vão estar felizes lá também. E segundo, eu tenho o sonho de ser o melhor jogador possível dentro das minhas possibilidades, então eu luto para conseguir conquistar as coisas que eu sempre sonhei e também luto para poder representar não só uma cidade, como aqui na Romênia, mas representar um país. Então eu venho aqui, visto a camisa de Cluj e com certeza poder representar a cidade, poder representar um país diferente, para mim é uma motivação enorme. poder vir aqui e jogar com 10 mil pessoas assistindo, com certeza faz com que eu venha motivado a treinar e conquistar os meus objetivos todo dia com muita motivação. A gente muitas vezes vem aqui com algumas queixas, alguns problemas e quando a gente sabe que a gente vai ter 10 mil fãs no ginásio, torcendo pela gente, fora os que estiverem assistindo pela TV também, enviando vibrações positivas, a gente não tem desculpa para nada. Eu acho que quando a gente recebe a energia positiva de fora e vê que muitas pessoas estão fazendo o sacrifício também de poder estar ali para apoiar a gente e torcer pela gente, eu acho que a partir desse momento a gente não tem mais desculpa para nada. É entrar na quadra, deixar tudo que a gente tiver, deixar nossa alma ali e poder sair com o máximo de vitórias possíveis. Mas eu acho que o mais importante de tudo é tentar retransmitir a energia que a torcida coloca para a gente e com certeza isso tem um papel fundamental no final da temporada. Eu acho que é o que torna uma equipe campeã ou não, então é de fundamental importância. Ele é agora um de sete, três pontos em transição, BANG! Leo Mendel! Luiz tem um golfe de grande coragem, Mendel com três, que é isso! Legenda por Sônia Ruberti